Vamos agora passar para o nosso quadro diálogo, aquele quadro de entrevista do nosso programa IFC é no ar e o assunto agora é educação. No diálogo de hoje a gente está recebendo o Jarbiano Sculpira, diretora de administração acadêmica em exercício da Proreitoria de Ensino e Ana Cláudia Ochoa, também da equipe da Proem, ela que é pedagoga no Departamento de Ensino Básico e Técnico. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Jarbiane, boa tarde Ana Cláudia. Eu queria começar falando dos cursos técnicos integrados, né? Talvez com a Ana Cláudia. É verdade que eles vão ter uma mudança significativa, inclusive agora no tempo de duração. Eu queria saber se com a nova mudança, com a mudança, né, na base curricular, o que que vai ficar diferente, né, para o IFCE no planejamento do Ensino Médio Integrado, que é aquele curso, né, que o aluno vem fazer o Ensino Médio e a formação técnica na instituição. Que é o nosso carro-chefe enquanto instituição, enquanto identidade do IFCE. Boa tarde, Catarine, Douglas, Jarbiane, aos ouvintes do IFCE no ar. Feliz ano novo. Foi uma satisfação nossa enquanto proente estar aqui discutindo sobre a pasta relacionada ao ensino, né? É preciso a gente ter só uma retrospectiva temporal no que diz respeito à discussão do Ensino Médio Integrado. No caso do IFCE, desde 2017, que a gente tem participado do Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado. Esse evento já ocorreu em duas edições em Brasília e ele tem sido organizado pelo CONIF e também pelo Instituto Federal de Brasília. O mote desse evento é, de fato, fazer a discussão sobre a identidade do Ensino Médio Integrado. E nessas duas edições o IFCE se fez presente tanto com membros da Pró-Reitoria de Ensino como com membros também de CAMP. Já alimentados por essas discussões, esse seminário, a partir de outubro do ano passado nós começamos a fazer as nossas discussões localmente, dentro do Instituto. Envolvendo pedagogos, coordenadores de curso, a própria Pró-Reitoria de Ensino, Direção Geral, Direção de Ensino. E a meta dessas reuniões que estão em andamento, deram essa paradinha por conta do recesso das festas natalinas, mas é de fato a gente fazer uma discussão coesa, uma discussão acerca da identidade do nosso Ensino Médio Integrado. Que integração é essa? De que currículo a gente está falando? Nós não estamos tratando de dois cursos em um só, mas nós estamos tratando de um curso só, que tem uma base propedeutica e uma base profissional, mas que elas estão interligadas, elas estão, digamos, entranhadas. E aí, partindo da pergunta que você fez, o nosso Ensino Médio Integrado, ele tem uma identidade já consolidada na rede e, por extensão, no nosso país. E é resguardado pela Resolução CNES-CEB 06-2012, que ela trata das diretrizes curriculares dessa formação técnica de nível médio. Então, é a ela que nós seguimos. E, além disso, as chamadas diretrizes indutoras da formação técnica de nível médio, que foi um documento conjunto, elaborado pelo CONIF, pelas representações de diversos institutos. E o que a gente almeja alcançar, partindo dessa discussão, tanto baseada na Resolução CNES-CEB, quanto nessas diretrizes indutoras, é que a gente, enquanto instituto, também formule os nossos referenciais do Ensino Médio Integrado, da formação técnica integrada que a gente tem ofertado. Agora, Ana Cláudia, eu queria entender se, a partir dessa discussão, você citou para a gente o Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado, que aconteceu em Brasília, e que, a partir dele, foram feitas discussões aqui, no próprio, no âmbito do IFCE mesmo. Vocês já identificaram necessidade de alguma mudança? Ou, na verdade, vocês estão solidificando o que já vem sendo feito. Isso que eu não entendi ainda. Certo. O que a gente tem percebido é que nós... Primeiro, a gente percebeu que essa formação técnica em quatro anos, em alguns casos, tem acabado por contribuir com a evasão. Na medida em que esse aluno, ao completar 18 anos, principalmente quando era possível fazer a certificação via ENEM, né? Ele nos deixava e ingressava para o ensino superior, verticalizava. Então, esse foi um dos modos da nossa discussão para rever essa extensão do nosso curso técnico de nível médio integrado e, dentro dessa discussão da extensão temporal, a própria carga horária dos nossos cursos. E, relacionado a isso, a gente viu a necessidade de verificar que currículo é esse que a gente tem ofertado. Muitas vezes, o nosso currículo, ele padece de uma espécie de inchamento e a gente está tratando de uma formação técnica de nível médio voltada a adolescentes e jovens e não a um bacharelado. Então, essa nossa discussão envolve essa extensão temporal, o currículo mesmo em termos de integração e quantidade de disciplinas, que acaba envolvendo a própria duração do curso como um todo, né? São, se não me engano, né, Ana? 16 cursos, né, que terão, isso terão seu tempo de duração reduzido de 4 para 3. Isso, nós estamos, já é um desdobramento dessas nossas discussões, né, que começaram em outubro de 2018, um piloto com mais de 10 cursos, porque dentro desses 16, nós também temos subsequentes, certo? Mas nós temos mais de 10 cursos, alguns deles vocês citaram, porque vão estar no processo seletivo, já estão em processo seletivo, que eles têm essa roupagem voltada mais para essas diretrizes indutoras, elaboradas, né, pelo CONIF, nessa sistemática dos 3 anos e a gente tentando cada vez mais fazer essa integração curricular, né, entre a base propedeutica e a base profissional. Eu entendi que não é só diminuir o tempo, né, mas também tornar o curso mais atrativo, passar no currículo. Isso, isso. Mas, de certa forma, se alinhando com outra consolidação recente da Proem, que é o plano de permanência e êxito, que vocês têm trabalhado com muito afinco, com muita abrangência. Isso. Isso vai para juntar esses esforços. Eu queria agora falar um pouquinho com a Jardiane, a gente conversou com a Ana Cláudia, né, sobre essa questão de mudanças nos cursos integrados, e Jardiane, eu queria saber de você, para esse ano o IFC aumentou, é isso? O número de vagas disponíveis no sistema de seleção unificada. Como é que estão sendo distribuídas essas vagas? Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse aumento, né, de vagas, de oportunidades. Boa tarde, Catarina e demais. Realmente, a gente teve uma ampliação grande aí em relação ao número de vagas. Fazendo um comparativo com 2018.1, a gente teve 74 cursos e agora, em 2019.1, um ano depois, são 89 cursos participantes, com 3.052 vagas. As informações em relação à quantidade de vagas, assim, é importante deixar claro que já está disponível no site do SISUMEC. Todas as instituições brasileiras já fizeram a adesão ao SISU, e hoje o candidato que tem interesse de ver quais são as vagas, quais são as instituições, já pode acessar o site SISUMEC, que ele vai ver lá quantas vagas, quais cursos, quais instituições. Tem até o nosso termo de adesão também no nosso site, né, que tem também todas as informações detalhadas sobre os cursos do IFCE, né, Javier? Isso mesmo. A gente já está com o termo de adesão e a previsão é, no máximo, na próxima semana a gente já está divulgando o nosso edital, com o edital vem o quê? A documentação necessária, todos os requisitos para o IFCE, então é importante que os candidatos também fiquem atentos no site do Instituto, né, na página Concursos e Seleções, SISU 2019. Lá vai ter todas as informações em relação à documentação também. Isso é legal porque a gente fica divulgando que a inscrição no SISU começa no dia 22 de de janeiro, mas antes disso a pessoa já vai se informando e escolhendo, né, o que vai querer fazer, qual campus. Isso mesmo, já está disponível. Informações vitais e essenciais para quem precisa se planejar. Ainda falando sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada também teve uma mudança, outra informação importante, né, para quem vai fazer, vai participar desse processo seletivo, teve uma mudança na hora de escolher as opções de cursos. Eu pergunto agora quais foram essas mudanças e como irá funcionar a etapa de matrículas para este semestre que a gente está iniciando agora, 2019.1. Olha, a principal mudança, né, foi em relação ao lixo de espera. A gente vai fazer um pouquinho os passos. Continua o candidato tendo duas opções e ele também faz essa preferência, primeira e segunda, continua, persiste a questão das duas opções. O que vai mudar é o quê? No caso, se ele conseguir se classificar na chamada regular para qualquer um desses dois cursos, ele automaticamente já fica fora de lista de espera, diferente do que era nas edições anteriores. Então, o candidato classificado na chamada regular, ele precisa fazer a matrícula. Se não fizer a matrícula, ele já não pode participar da lista de espera. Eu imagino que isso deva dinamizar o processo de realização de lista de espera, que a gente vê sucessivas chamadas e é um trabalho bastante complexo, né? Isso. Na perspectiva do candidato, foi, de certa forma, perder mais uma oportunidade de vaga. Mas, na perspectiva das instituições que se vêm necessitando preencher as turmas, eu acredito que essa mudança foi positiva. Já, Biane, eu queria falar um pouquinho e também contemplar a Ana Cláudia, né? Se ela quiser acrescentar alguma coisa, é sobre o nosso aluno, né? Quem são esses alunos que vão chegar? Não estou pedindo você prever o futuro, não. Mas, assim, com base nas informações que a gente já tem hoje, eu queria saber de onde é que vem o nosso aluno, prioritariamente. Se eu pudesse comentar alguma coisa sobre isso no ensino superior, mas queria saber também no ensino técnico, né? se a Ana Cláudia puder acrescentar. Em relação ao ensino superior, a gente tem um diferencial no nosso edital, que são as ações afirmativas próprias. Para os alunos da lei de cotas, a gente não tem essa possibilidade de ter essa ação afirmativa. Mas, para aqueles candidatos da ampla concorrência, a gente tem uma bonificação. Se o candidato comprova residir naquela região onde ele vai fazer o curso, ele tem 20% de bônus. Se ele comprova que concluiu o ensino médio do estado do Ceará, então ele tem 10% de bônus. Nessa perspectiva, os estudantes, falando em regionalidade, em territorialidade, os estudantes que acessam os cursos, geralmente, são daquela própria região do campus. E a maioria também é de escola pública, né? Prevalece os alunos de escola pública. O que vai diretamente, perdão, Catarina, que vai diretamente de acordo com a nossa vocação, que é ser o IFC, que é encarar o IFC como instrumento de promoção de desenvolvimento regional. Você viabiliza o acesso desses estudantes daquela região, que também é importante o acesso de estudantes de outra região, mas, prioritariamente, o acesso de estudantes daquela região está cumprindo esse papel. Continue, Catarina. Nós queremos só passar a palavra agora para a Ana Cláudia, falar um pouquinho dos cursos técnicos. No que diz respeito ao alunado da formação técnica de nível médio, nós temos uma população multifacetada. Embora haja o predomínio de discentes oriundos da escola pública, mas a gente também não deve deixar de considerar que nós temos um público que vem dos grandes segmentos privados e também das escolas privadas de médio e pequeno porte. E aí eu chamo a atenção nesse sentido, porque dentro desse grupo maior, nós temos também o público do Proeja, que são os sujeitos jovens e adultos, para o caso do SCAMP, que ofertam cursos voltados a esse segmento. Esse sujeito idoso, esse sujeito adulto, que passou muito tempo longe da escola, ele quer ter a oportunidade de estar aqui conosco, numa formação técnica de nível médio. E aí, nesse sentido, nós, enquanto Instituto Federal, precisamos cada vez mais pensar em atender ao sujeito adolescente, ao sujeito jovem, mas também é esse sujeito adulto e sujeito idoso, longe há muito dos bancos escolares, mas que retornam à nossa casa. Então, é essa população que tem especificidades, mas também é diversa, que compõe a formação técnica de nível médio aqui da nossa casa. Tá ótimo. Eu quero só lembrar que a gente está ouvindo hoje, aqui no quadro Diálogo, a Jarbiane Sucupira, que é diretora de administração acadêmica em exercício da Proreitoria de Ensino do IFCE, e a Ana Cláudia Uchoa, que também é da equipe da Proem, ela é pedagoga do Departamento de Ensino Básico e Técnico. Falando de uma forma, antes da gente encerrar, né, falando de uma forma um pouco mais ampla, eu queria que vocês ajudassem a gente aqui a analisar um pouquinho do ano de 2018 no âmbito da Proem. Vocês que estão lá diretamente envolvidos nesse trabalho, integrados na equipe liderada pelo professor Helber, nosso Proreitor de Ensino. Foi um ano desafiador, imagino que tenha sido um ano desafiador. Teve aí o nosso PPI, né, o nosso projeto pedagógico, político-pedagógico-institucional, que é o início de ações norteadoras, de ações direcionadas, capitaneadas pelo Ensino, que é o nosso cargo-chefe do IFCE. Queria que vocês se avaliassem como é que foi esse ano de 2018 e até pontuassem um pouquinho do que vem aí em 2019 em termos de desafio para a gente. Pegando o que você bem falou, de fato, o ano de 2018 foi um ano extremamente desafiador. Enquanto Proreitoria de Ensino, o que a gente percebe é que esse ano de 2018, em específico, foi um ano em que a gente foi adquirindo mais envergadura. E o ponto alto que a gente pode alencar é o PPI, mas não só o PPI, o PPE, que a gente percebe como dois grandes alicerces ou pedras fundantes institucionais no que dizem respeito a essa dimensão pedagógica-institucional. Porque enquanto... Desculpa, Ana Cláudia, você está falando do PPI e tem outro documento também, PPE. O PPE. O que é isso? Pronto, o PPI é o Projeto Político Pedagógico Institucional. Ele é, digamos, a nossa Constituição Pedagógica, né? Como bem o Douglas falou, ele lança, ele aponta o norte pedagógico da nossa instituição. E o PPE é o nosso Plano de Permanência e Êxito, né? Ah, eu sei, porque a gente fala muito, mas não usa a sigla. Até a gente mencionou aqui, mas eu confesso que eu também não estou familiarizado com essa sigla. A gente fala o nome corrido direto. Então, enquanto o PPI, ele aponta esse norte pedagógico, o PPI, ele tem um diálogo muito próprio, muito, muito para e passo com o PPI, porque ele está dizendo, bom, enquanto o PPI, nós temos essas linhas pedagógicas. Mas como é que a gente materializa isso de fato e de direito no nosso cotidiano pedagógico com vista à diminuição dos índices de evasão e retenção? Então, esses dois documentos, além de tantos outros que cotidianamente na Projetoria de Ensino, notas técnicas, notas informativas, têm sido elaboradas, vem de fato alicerçar essa envergadura institucional, da Projetoria de Ensino, que não é só da Projetoria de Ensino, é do ensino. E sendo do ensino, acaba contemplando a instituição como um todo. E aí as nossas práticas, elas vão sendo cada vez mais asseguradas, porque existe uma base documental que nos fortalece, que nos assegura. E vale destacar também que nenhum desses documentos é elaborado de maneira solitária. A gente tem um birô cotidiano de conversas, de diálogo, enquanto Projetoria de Ensino, que não se estende somente à Projetoria de Ensino, porque esse diálogo é com os campos também. Afinal de contas, quem está lá nos campos, acaba vivenciando dilemas que nós não temos tido proximidade. Então é esse feedback que a gente recebe, essa escuta, esse diálogo que são constantes, que nos ajudam também a fazer esse documento de uma forma muito coletiva, muito própria dessa conversa que ela é intercampo e interinstitucional. Então percebo que esse ano de 2018 foi um ano em que a nossa envergadura pedagógica foi cada vez mais adquirindo mais corpo, foi se robustecendo. E já pegando a pergunta que o Douglas falou, o que apontar para 2019? É que essa envergadura se fortaleça cada vez mais, porque nós temos outros desafios, outras pendências que a gente entende que precisam ser discutidas nesse âmbito pedagógico. E com certeza esse diálogo que é propiciado com os campos e também com as Projetorias e a própria Projetoria de Ensino vai nos ajudar e vai nos fortalecer enquanto instituição educacional. Javier, você quer acrescentar alguma coisa? A gente vai já se despedir. Acrescentando também em relação a esse caminhar do fortalecimento e a gente também tem que visar muito a qualidade, porque a gente já é gente grande, já somos gente grande, somos 32 campos. E agora o trabalho, eu vejo, o norteamento para 2019 é trabalhar a qualidade dos cursos, a qualidade também da formação dos nossos professores, que está em pauta na Projetoria de Ensino, também a formação de professoras. E só um segundinho, acrescentando em relação à lista de espera, os candidatos que não conseguirem a aprovação na chamada regular, eles vão ter a opção de escolher um ou outro curso. Não obrigatoriamente, ele vai ficar na sua primeira opção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí